E eu espero que vocês venham também ajudar, ok? Obrigado mesmo, coração, cada um de vocês. A gente pede a Deus que vai ser uma amarela, 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 que vai ser uma amarela. Obrigado a vocês que já estão aí, com o Bruno, valeu? Falando nisso, ontem, eu pedi para as pessoas pegar três, que a Ana não esqueceu, o cartão que eu já vou pegar e pegar para vocês também. o que vocês estão fazendo? Amarela? Amarela! 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 Galera, nós temos aí, além das atrações de palco, além do pessoal da Arena de Show, do voo para a Mônica, nós temos também nossos expositores, que são uma atração fácil, que tem o corredor aqui do lado esquerdo do palco, com várias vozes ali, vendendo acessórios, desde capacetes, metacons, puxeterias, camisetas, couro, e muita coisa bacana, óculos. E nós temos também a novidade de cena aí, que é o Foto Lembrança, você vai passar lá, vai fazer uma foto sua, ou com a sua namorada, esposa, ou do seu fotoclube, e você vai escolher aí um fundo bacana, pode ser o chamado projeto, pode ser uma viagem, ou 666, ou o que você vai escolher, tá? E nós temos várias opções para vocês, ok? Então, passegue para esse trabalho aí, portanto, lembre-se.